Pesado, né? Esse vídeo aqui é pesado para derrubar o ânimo de quem assiste, né? Nossa, mas a gente tem que reprisar ele, né? É muito forte mesmo, 54 anos. O que essa senhora fez lá? Uma senhora nessa idade fez essas imagens aí do MSP aí, foi muito mais forte e não teve nada disso. E a oposição faz forte crítica sobre... Gente, eles têm que ser mais articulados. E na moral, na realidade, não existe oposição. Existe uma oposição que fala, pra quê? Sabe pra quê? Na chegada, daqui a quatro anos, colocarem ele lá de novo. Mas fazer, articular, fazer na calada igual eles fizeram, o pessoal da esquerda fizeram durante anos, durante todo o tempo, ninguém faz. Ninguém fez. Porque o certo era ele estar convencendo deputados e senadores. Tentando, de todas as formas, convencer eles a não se venderem, a não se render a tudo isso que está acontecendo. Mas fazendo esse showzinho aí, que isso aí pra mim não vai dar nada. Esse showzinho de que, 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 fora, fora isso, fora aquilo, tem que ser muito. Mas isso aí o Bolsonaro falou quatro anos e não adiantou nada, só piorou a situação. Falar fora não vai adiantar, tem que ter alguma articulação.